Só nos presídios paulistas existem 700 mulheres trans, ou seja, presas que nasceram num corpo de homem, mas são mulheres confinadas em cadeias masculinas. Na cadeia você é obrigada a se prostituir por uma pasta de dente, um sabonete, um prato de comida. Existe alguma forma da travesti não se prostituir quando chega na cadeia? No início não. No início não, porque no início nós não temos oportunidade. O preconceito é muito grande. A partir do momento que você assume que você tem alguns problemas de saúde, o preconceito ainda aumenta um pouco mais. Eu sou soropositivo, já tive tuberculose. Você teve acesso ao tratamento aqui, tomar os remédios para viver? Sim. Sua pressão está 12,7, está boa. Seu peso está bom.